A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, informa que um problema externo à rede elétrica da concessionária afetou o fornecimento de energia neste domingo por volta de 10 da manhã nas cidades de Conselheiro Pena, Galiléia, Alvarenga, Tumiritinga, Goiabeira, Resplendor, Itueta, Santa Rita do Itueta, Cuparaca e Aimorés. Assim que tomou conhecimento da ocorrência, as equipes da CEMIG atuaram nas transferências de carga possíveis e às 11h53 da manhã todos os clientes da empresa afetados foram restabelecidos. A causa do problema está em apuração pela ONS, que é o Operador Nacional do Sistema nas redes sociais. Um boato que um avião atingiu a rede de alta voltagem foi desmitido pelo fato de nenhuma aeronave ter desaparecido na região e nenhum alerta de pane de voo ter se demitido. É, mas dá uma olhada para dentro desses corpos, desses ricos, costuma cair avião, que caiu uma vez no avião, ninguém achou ele, depois que acharam, depois de muito tempo, né? Vai entender o que é isso, é muita reclamação da CEMIG a respeito de alguns bairros aqui da nossa cidade, viu, gente? Acima ali da Lagoa, Lagoa do Pérola, à direita, ali é o que, na Moniê? É chamado de Nova JK? Seria isso? Porque do lado de cá é Nova JK. Hã? Desculpa, Nova Vila Bretas. Eu pensei em Nova Vila Bretas, falei em Nova JK. Nova Vila Bretas, o pessoal reclamando, meu amigo Diego, reclamando, o Nicol Médio fala com a CEMIG lá para conferir, está faltando energia direto. Já me reclamaram do bairro São Pedro, do... Onde lá, Lamonieu, onde você mora lá, mas não foi você que reclamou, não foi outra pessoa. É o Vamar, você não estava em casa esses dias. Para tudo que é lado reclamação, tem que posicionar a CEMIG, pegar o especialista de vocês aí, quem é responsável, chamar a nossa equipe lá, grava com a gente lá, explica para a população entender, né? É, a população fica preocupada com isso. Começa a cair um raio, some energia. Aí volta a energia. Para, volta, para. O pessoal manda no meu Instagram ali, ó. Eu vou comprar essa CEMIG, você vai ver. Eu vou comprar essa CEMIG.